Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês aí do nosso canal, né? Juliana Silva, Rosas do Deserto. Hoje estou aqui na casa da Dona Aparecida Garcia, né? Aqui em São Miguel do Araguaia, pra mostrar pra vocês essas maravilhas da natureza, né? Que ela tem aqui, muita rosa do deserto bonita e floração também, eu vou mostrar pra vocês. Mas tem uma coisa que eu achei muito interessante. Aqui na casa dela, igual na casa da minha mamãe, tem tomate, cebola, juntamente com as rosas do deserto. Igual na casa da minha mamãe, que eu já mostrei pra vocês também, em outros vídeos. Mas o que eu achei interessante, foi que aqui na casa da Dona Aparecida, tem essas rosas do deserto bem grandes. Mas eu acho que elas são aquelas somalências, sabe? Tem umas rosas do deserto, que eu esqueci o outro nome da outra qualidade de rosas do deserto. Que não dá caldex gordinho, igual as rosas do deserto normal, né? Ela é bem grande. E aí, a filha dela tava me contando aqui, que ela encomendou essas sementes pela internet. Olha, essa aqui também. Elas até fez uma poda aqui, que eu tô vendo, pra criar mais galho, né? Mas elas não tem aqueles caldex bem cheinho, né? Me ajuda aí, gente. Qual é o nome mesmo dessa rosa do deserto? Essas duas. Elas não criam caldex, elas ficam bem cupridonas, bem bonitas, parece até anaconda. Né? Mas pelo jeito aqui que eu tô vendo, parece aquela somalência também. Porque a somalência também tem disso, né? Ela não cria caldex, igual as rosas do deserto normal. Tipo essas daqui, né? Que tem esses caldex aqui. Outra coisa que eu achei interessante aqui, além da floração, que tá linda. Olha só essa rosa do deserto, gente. Que lindeza. Eu achei interessante porque eu notei, eu tava assistindo um vídeo no YouTube mesmo. Que eu não sei qual o canal, senão eu ia falar pra vocês. Eu vi eles lá comendo isso aqui fogadinho. E a Dona Aparecida falou que é verdade, come mesmo fogadinho, que é uma delícia. Vocês acreditam? Olha só que lindeza essa rosa. Deixa eu mostrar mais rosas do deserto bonita aqui. Olha só essa daqui. Essa aqui parece... Não, é um enxerto, né? Deixa eu ver aqui de pertinho. É um enxerto. Parece aquela... Lembra um pouco... Não é sanção, não. Sanção é negra. Parece um pouco a NR12. Mas não é a NR12. Parece uma outra que eu tenho lá em casa também. Mas é linda, né? Vira um buquezinho assim. Maravilhoso. Tem essa outra singela aqui que é do cavalo. Então ela é de semente. Ela não tem nome. Muita gente me pergunta... Ju, você vende semente? Não, eu não vendo semente. Já falei isso em outros vídeos. Essa aqui é uma Magic Elf. Tá linda. Deixa eu mostrar de pertinho pra vocês verem. Muito bonita a Magic Elf, né? Tá bem comprida aqui. As Magic Elf normalmente elas ficam bem grandes mesmo. Bem comprida. Mas eu gosto assim as rosas do deserto, né? A minha mamãe gosta delas bem... Outra... Gente, essa aqui também, ó... É outra semente que ela comprou pela internet. Olha aí o tamanho que ficou, né? E elas são todas assim. Elas são negras. Não são dessas cores aqui, né? Verdinha. Dá o mesmo normal. E eu me esqueci dessa aqui agora, desse nome. Olha só que incrível. Amei, amei, amei conhecer as plantas aqui da dona Aparecida. Olha só essa beldade da natureza aqui. Parece um pouco a renda, não parece? Mas não é a renda. Olha só. Deixa eu mostrar de pertinho aqui. Isso. Tem muita planta aqui. Essa aqui é a Golden Cicada, que falam, né? Golden Cicada. Eu tenho uma lá em casa. Olha só que gracinha. Linda, linda, linda. Bonita. Deixa eu mostrar aqui de pertinho. A Golden. Lembra um pouco a Golden também, né? Mas essa aqui é a Golden Cicada. Parece até uma estrelinha. Olha só. Me lembra a Astro. Só que a Astro, ela é vermelha, né? Ela é branca aqui no meio. E vermelha aí nas bordas. Deixa eu ver mais aqui. Aqui ela gosta mesmo das plantas bem compridas mesmo. Olha só. Aqui é uma galha. Que tá bem grande. Aqui é um outro enxerto. Olha só. E olha as cores dessa rosa. Essa aqui lembra a Mau, né? Que de Mau não tem nada. Ela é muito linda, mas é muito de pétalas. Essa outra aqui também. É lindinha. Muito bonita. Olha só. Deixa eu mostrar aqui separadamente. Gracinha, né? Olha só essa daqui também. Esse verdinho no miolinho lá no fundo. Essa outra aqui, eu não sei o nome, mas eu tenho uma lá em casa. Não sei, gente. Não sei. Eu tenho a mesma planta lá em casa e eu também não sei o nome dela. Mas eu vou procurar saber o nome dessa preciosidade aqui. Olha só. Tem muitas plantas, tá vendo só? Com cada batata, como diz a minha mamãe, batatas lindas. Olha essa daqui, gente. Que coisa linda. Que coisa linda. Maravilhosa. Tá bonita as plantas, saudável. É isso que eu gosto de ver, gente. Eu não venho... Quando eu venho filmar, assim, os quintais das pessoas que eu vou, né? Eu não venho só por causa das plantas. Eu gosto de ver tudo em si. Eu gosto de ver o caldex, as folhagens, né? Olha só essa daqui. Que linda. Muito bonitinha. Olha só. Ela é tripla, né? Eu tenho uma semelhante lá em casa com a bordinha azul. Olha pra você ver. É a mesma coisa praticamente. A borda fica dessa cor aqui, que dá uma impressão de um azul. É a única azul que eu tenho. Muita gente me pergunta, Ju, a rosa do deserto azul, só falta essa na minha coleção. Gente, não existe rosa do deserto azul. Ainda não criaram a rosa do deserto azul. Eu morro de dó quando as pessoas me perguntam isso. Só falta essa na minha coleção. Só azul. Eu tenho preta, amarela, rosa, vermelha. Eu tenho muitas cores, né? Mas só falta azul. A azul mesmo que eu vejo, gente, é só essas bordinhas, assim. Não é nem azul. Chega a ser um roxo, na verdade, né? Mas eu tenho uma lá em casa que na... Desculpa. Na borda dela é um azul mesmo. Né? Um azulzinho, mas bem pouco. E assim, rosa do deserto azul não existe, tá? Falta só essa na minha coleção. O dia que uma inscrita falou isso, gente, tadinha, eu ri demais. Porque não tem. Tem muitas pessoas que fazem montagem, gente. Pega uma rosa dessa aqui, por exemplo. Vai lá, faz uma edição nela e coloca azul. Né? Ou então essa branca aqui mesmo. Coloca esse buquê lindo aqui. Coloca ele todo azul. E tem gente que acredita sinceramente nisso. Compra sementes. Uma vez, eu não vou mentir. Quatro anos atrás, eu jurava que existia a rosa do deserto. Azul. Aí eu fiz uma compra online. Chegou na minha casa aquelas sementinhas de fazer chá pras crianças. Pra dormir. Como é que é o nome? Erva doce. Isso mesmo. Chegou na minha casa erva doce. E eu vou te falar, viu? Meu companheiro, toda vez que eu escuto falar essa história de rosa do deserto azul, a gente ri junto. No dia eu chorei, porque eu gastei 90 reais. Pra comprar sementes da rosa do deserto azul. E chegou nerva doce na minha casa. Então, só pra lembrar que não existe, tá bom? E era isso mesmo que eu queria mostrar pra vocês. Essas maravilhas aqui da dona Aparecida, né? Agradecer ela também por ter permitido eu mostrar mais esse canal lindo pra vocês. Aliás, mais essas plantas lindas nesse canal abençoado pra vocês. Muitíssimo obrigada a todos vocês pelo carinho de sempre. Um grande beijo e tchau, tchau. Tchau.